E aí pessoal do canal, olha só, uma inscrita do nosso canal perguntou como que se faz mudas de calanchói fantasma pela folha, então nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço, aqui são algumas mudinhas, então é muito simples, o que você precisa? Você precisa de uma folha, uma folha que esteja madura, vai ser a maior folha que você achar ali na planta, você coloca ela aqui sobre a terra, tenta colocar com essa parte aqui, a parte que fica embaixo ali na planta, para baixo, olha só, o que você vai fazer no decorrer do tempo? Em diferentes momentos você vem aqui com um pouquinho de terra, muito pouca terra mesmo, a areia e vem colocando aqui, sabe, sobrar a folha, aí você rega, passado algum tempo você volta aqui novamente, coloca aqui mais um pouquinho de terra, aí você rega e assim você vai fazendo aí a sua muda por meio da folha, então assim o processo é muito simples mesmo, colocar mais um pouquinho de terra, aqui ó, tá bem pouca terra, na hora que você regar né, a folha vai ficar limpa como essa que estava anteriormente, pessoal é isso mesmo, né, só para mostrar aí, retirar aí a dúvida da inscrita, se gostou do vídeo dá um sinal de joinha para a gente, se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde, canal. E aí